Olá a todos! Como vão vocês? Hoje trago para vocês o cover, Hanoi. Espero que gostem. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like. Isso é muito importante, pois o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, e recomenda para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários, quem você acha que cantou melhor. E eu estava dançando no rosto, e eu estava dançando no rosto, e eu não consigo Não, take me home, take me home where I belong I can't take it anymore And I was running far away, but I ran off the world someday Nobody knows, nobody knows I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain But now, take me home, take me home where I belong A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL